Descanse, descanse, descanse. Desculpa pelo seu imitado ali, como avisar? Tem mais tempo, gente. Descanse, descanse. Descanse, descanse. Descanse, descanse. todos os meus irmãos quando vai acabar coleção de 2019 Idaúcha Paranaense por favor, procura a relação dos jogadores obrigado vamos gol vamos gol vamos gol e deita em dois vamos gol olhando fica com jeito de segurar o saco ainda na frente porque é que está mais pesado vamos gol vamos então vamos 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 Obrigado. 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 Mariana, como é a altura aqui? Aqui. 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 Acima da madeira. Aqui. Mas não vai tudo ir para trabalho. Tá bom. Tá ótimo. Uma, 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 uma. É. Foi na santa Únca em 2019. Trazer a relação dos jogadores para o próximo partido. Obrigado. 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 Muito obrigado. Vai, é meu. Olivia, vai jogar no potão À quando até sair por dentro da região? Não, não é... Você sabe o que ele tem dentro da região? Simplesmente notei. Olha, terça triste. Fica ação. Nósam E aí para vir para trás, para não se puxar para o anterior, para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. E aí 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 O mais legal é muito fácil. O mais legal é muito legal. 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 O mais legal é muito legal.